E aí galera, Conrado falando e... Bem-vindos ao primeiro episódio da atualização que eu vou fazer sobre o meu progresso no mundo dos desenhos Essa semana eu fiz muito pouco Isso que vocês estão vendo na tela é literalmente tudo que eu fiz Eu comecei como a ideia é criar arte pra furry Eu resolvi começar com a minha fursona, que é meu personagem nesse universo furry Que eu quero fazer um coelho Esse coelho vai ser baseado no meu coelho de estimação Eu tenho um coelho de estimação, ele tá aqui no canto O Luke, aqui tem uma foto maior do Luke Ela tá meio embaçada, mas dá pra ver como ele é Meu coelhinho Ele já tem uns 3 anos de idade já Ele é um lion head, que ele é pequenininho, ele é menor do que um coelho daquele normalzão que a gente costuma encontrar por aí E ele tem várias cores Ele tem preto, marrom, branco E eu resolvi criar um personagem assim Agora eu vou abrir aqui um time lapse que eu fiz de todo o processo Que foi uma hora só Essa semana toda eu trabalhei durante uma hora E eu vou mostrar pra vocês E aí eu vou falar de algumas coisas que eu percebi que tem acontecido E eu vou aproveitar pra falar de algumas coisas que eu percebi que aconteceram conforme eu fui usando a mesa E fui percebendo problemas com a mesa E comigo Então vamos lá O time lapse tem mais ou menos 5 minutos, eu vou pausando conforme for necessário De começo eu tava aquecendo a mão Isso daí é um exercício que a gente faz Que você tenta fazer uma linha reta O mais reto possível E aí você pressiona forte, vai soltando Pressiona forte, vai soltando Depois você alterna Pra fazer um mais escuro E o mais claro Eu vou mostrar aqui Pra vocês como é que faz isso Qual a ideia de fazer isso Deixa eu esconder as layers E a gente cria uma aqui em cima Pra eu poder rabiscar Tá, eu vou fazer ele bem grosso Que é pra vocês conseguirem enxergar melhor Ó, a ideia é fazer uma linha vertical Que você começa com ela grossa Aí você vai soltando pra ela ficar fina E aí você vai apertando de novo pra ela engrossar de volta Vai soltando pra ela ficar fina Vai apertando de novo pra engrossar de volta E assim, aqui já dá pra ver os defeitos Que tem tanto na caneta quanto na minha própria mão Tá, que eu vou falar Pra gente voltar pro vídeo E aí você continua do lado Só que aí você tenta fazer o processo inverso Você faz fino, onde tá fino Você faz grosso, onde tá grosso Você faz fino Onde tá fino Você faz grosso, onde tá E assim, eu tô Não tô Eu acabei de começar a gravar Não desenhei nada hoje Minha mão não tá nem um pouco aquecida Pra fazer isso aqui Mas vocês entenderam E aí vamos voltar pro vídeo aqui Eu fiz isso a folha toda E eu percebi duas coisas Primeiro, toda vez que eu Pressiono com força A minha linha muda de direção E uma outra coisa que eu percebi é Que a linha Da caneta Tá saindo torta Ela treme Sozinha Tipo, o que que eu quis dizer Toda vez Eu vou fazer bem exagerado aqui Pra vocês entenderem, tá Se eu tô apertando lá fininho Aí eu aperto forte A minha linha faz assim E aí eu solto Ela volta a ficar fininha Aperto forte Ela faz assim Ela sempre vai pro lado Eu não consigo manter a direção Se eu tiver Apertando Isso agora Que eu tenho noção De que isso acontece Eu consigo fazer um pouco melhor Mas eu percebi Durante a gravação Que isso sempre acontecia Isso aqui E aí qual que é o problema Que eu percebi Da linha Do Da caneta Eu vou fazer uma linha aqui Tô com uma régua aqui Vou fazer uma linha Exatamente reta Do lado da régua Tá Eu tô seguindo a régua Não tem como eu errar Isso daqui No entanto Quando você dá zoom Dá pra perceber Curvas Parece que eu estava Com a mão tremendo E normalmente Minha mão treme mesmo E eu faço essas curvas Só que aqui Não era pra ter curva Eu não sei se tá sendo Perceptível pra vocês Mas era pra ser Reto Deixa eu Tirar o Shape Dynamics Pra conseguir Ilustrar melhor Era pra ser Uma linha reta Não era pra ter curva Aqui tem uma pequena curva Pra cima Mas é porque a minha mão Treme Mas ó Tá vendo que aqui Saiu reto Agora se eu tento Fazer devagar Ó Ela bambeia Aqui ela bambeou Eu tava fazendo devagar Só que eu tava numa régua Não é minha mão Isso aqui a própria Caneta faz No próprio vídeo Vocês vão ver que Essa mesa Ela testa tremida Sozinha É o que atrapalha Na hora de fazer O Line Art Mas tá Eu percebi esses dois problemas O meu De toda vez que eu vou Pressionar mais forte Minha caneta vai pro lado E o fato de que A caneta Quando você tá tentando Fazer uma linha reta Devagarinho Ela bambeia sozinha Ó Então vamos voltar Pro time lapse Aí eu resolvi Fazer esses círculos Qual que é a ideia? Primeiro Tentar completar o círculo Pra que ele feche No mesmo ponto de começou Segundo Se vocês perceberem Eu faço vários tamanhos O pequenininho É movendo só o dedo O maiorzinho É movendo o pulso Aí tem o maior ainda Que eu movimento mais o pulso Depois tem o maior Que eu movimento o cotovelo E esse que eu movimento o ombro Quando eu fiz o ombro Vocês podem ver Que eu tô marcando Em vários pontos Erros que eu encontrei Esses erros São porque Eu percebi Quando eu tento usar O ombro ou o cotovelo Às vezes eu faço O círculo achatado Pra um lado Ou pra outro Coisa que não acontece Quando o círculo É menor Deixa eu tentar fazer aqui Ao vivo Pra vocês entenderem Quando eu faço Um círculo pequenininho Dificilmente Ele achata Pra um lado Ou pra outro Principalmente Quando minha mão Já tá aquecida Agora por não tá aquecida Tá difícil De sair certinho Mas quando eu faço O círculo grande Ó Dá pra perceber Que aqui ficou Praticamente uma linha reta E aqui Também Eu comecei a perceber isso Quando eu comecei A fazer círculos maiores Que eu não consigo Ó Ficou achatado Eu não consigo ainda Fazer Agora ficou achatado Do lado de cá Eu não consigo ainda Fazer O círculo Propriamente dito Esse aqui Saiu bem melhor Saiu praticamente Um círculo mesmo Porque eu não tenho Esse controle Do cotovelo E do ombro Eu falei isso Quando eu fui fazer Um vídeo Dizendo que eu ia começar Esse processo É uma coisa Que eu tô aprendendo ainda Movimentar o ombro Ó Saiu achatado aqui E é uma coisa Que eu percebi Conforme eu tava Fazendo aqueles círculos No timelapse E Eu vi que É uma coisa Que eu preciso melhorar Isso aqui Como que você corrige Conrado Prática 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 Coisa que eu não estou Fazendo Mas assim Esse desenho Ah você tá fazendo só um círculo Não serve pra nada Eu tô pegando O controle do movimento Do meu ombro Pra hora que eu precisar Desenhar alguma coisa Grande Tipo fazer a órbita De um planeta Ela conseguir sair Semisférica Do jeito que tá aqui Pra não sair Tipo Assim Entendeu Ela tem que sair Parecendo um círculo E isso eu consigo Controlando meu ombro Mas é com o tempo É uma dica Que eu deixo aí Pra vocês Uma coisa que vocês Podem fazer É Ó Eu quero aprender A controlar o ombro Começa a fazer círculo Vocês vão ver Qual o lado Que tá achatando mais E com o tempo Isso Estranhamente Ele vai pro subconsciente E sozinho Você vai Começar A aprender A controlar melhor O seu ombro É uma coisa Que é Mecânica É automática Mas ao mesmo tempo Que precisa Você Conscientemente Fazer o controle Mas é engraçado Às vezes Só de você dormir Sabendo dessa falha No dia seguinte Seu corpo vai tentar ajustar É bem legal isso Vamos voltar pro timelapse Que agora eu comecei O desenho mesmo Aí Eu já vim montando A estrutura Do personagem Qual que é a diferença Desse Pra um ser humano normal Eu fiz o pé grande Eu fiz os ombros Não largos E o pescoço grosso Porque eu sabia Que ele seria um coelho Agora Quando você vai desenhar Um furry Tem dois tipos de pés Que você faz Você faz esse Esse pé plantígrado Que é o que tá aí Que é a planta do pé Igual um ser humano Ó Do jeito que eu tô fazendo Aí pro lado direito E você tem também O pé Digígrado Eu não sei se é assim Que fala em português O digitígrado Que é na ponta do dedo Que é como um animal Mesmo Fica Ó Aqui eu tava aprendendo A desenhar o rosto Eu tava usando De referência o Luke E eu tava aprendendo A fazer um rosto De coelho Eu tava criando Como que seria O rosto desse personagem Então o topetinho Porque o Luke Tem o topete Eu joguei um pouco de cor Na verdade Escala de cinza Pra mostrar onde Ficariam as manchas No tamanho do olho Mais ou menos Só que ficou meio realista Eu não queria que ficasse assim Aí aqui do lado Eu tô desenhando agora Um digitígrado Né Ó Tô mostrando como que seria Aí eu vi que a perna Fica muito longa Se eu tento fazer Com É As partes Tipo a canela Do mesmo tamanho Do plantígrado Eu vi que ficava muito longa Eu encurtei E aqui eu tô desenhando Ele correndo Só pra ver como ficaria Numa cena mais de ação Eu vi que dá certo A estrutura física E eu resolvi fazer aqui De novo Pra já ir refinando Né A estrutura Refinando o personagem E aí tem algumas coisas Aqui que tão Não tão saindo Como eu gostaria Que saíssem Porque Eu ainda tô sendo Muito influenciado Pelo meu estilo de desenho Primeiro Uma coisa que eu deveria Fazer melhor É rascunhar Um esqueleto Antes de já vir Com o É Com o resto do corpo Por cima Eu tô vendo agora Alguns erros De anatomia Que eu fiz Mas que não são muito graves Aí eu resolvi Posar Fazer uma pose Pra ficar mais dinâmico Não ficar durão Do jeito que tava ali Do lado esquerdo E aí vocês vão perceber Que Eu já vim com a anatomia pronta Tem alguns erros Que eu consigo ver Mas tipo Hoje eu tenho controle suficiente Pra fazer uma anatomia Sem me preocupar tanto Com o esqueleto Mas que é uma coisa Que eu deveria fazer E é uma coisa Que eu indico pra vocês E eu posso até ensinar Se vocês quiserem E aí eu vim pra lineart Eu fiz a lineart De longe Porque eu queria Deixar Ver essa imagem de longe É uma coisa Que eu tô tentando Exercitar Quando eu desenho Que é ver a imagem Como um todo Porque normalmente Eu dou zoom E eu vou fazendo As linhas no zoom E aí acaba Que eu fico Com uma linha Mais grossa Que a outra É uma coisa Um lado não condiz Com o estilo Do outro Por causa disso Depois que eu terminar O timelapse Eu vou explicar O que é O meu estilo De desenho E porque que Me influenciou bastante Na hora que eu fui Fazer esse Esse farsona Porque foi a primeira vez Que eu desenhei De começo a fim Assim E não tá saindo Muito no estilo Que costuma ser Na comunidade furry Isso tá bem O meu estilo Só que eu não sei Se eu vou Adotar o meu estilo Ou se eu vou Ir mais pro estilo deles Agora que eu dei zoom Vocês conseguem ver ali Algumas linhas Que estão onduladas Inclusive na hora Que eu fui Ver mais detalhado Eu vi que tinha Essas ondas E ela não é minha culpa É conforme eu fui Desenhando Se eu não faço A linha bem rápido Ela sai ondulada Como que eu consigo Corrigir isso Na hora que eu tô Fazendo a line art Se eu der zoom Igual eu tô fazendo agora Eu consigo fazer Linhas mais Precisas Porque aí eu faço Essa linha mais rápido Quando o zoom Tá maior Eu consigo fazer A linha mais rápido Ela sai menos tremida Lembrando que essa Como eu tô fazendo agora Essa linha tremida A culpa é da mesa Não minha E é um defeito Que eu não sabia Que essa mesa tinha E aí eu terminei A line art Eu resolvi jogar Um pouco Dessa escala de cinza Só pra dar Mais ou menos As cores Onde que eu vou querer Que fiquem as manchas Que aí vai ser coisa Que vai ser trabalhada Daqui pra frente E aí eu acabei Justamente Com Essa Imagem Que tá Aqui Isso aqui O que eu pretendo fazer Agora Como eu não sei ainda O estilo Que eu vou adotar Uma coisa que eu quero Trabalhar Essa semana É Primeiro eu quero roupas Então eu vou pegar Essa Essa line art Eu vou mover Ela Né Eu vou poder Deixa eu duplicar A layer aqui Vou poder duplicar Essa Essa camada Fazer várias Diferentes Pra que? Oi? Ah eu dupliquei A linha Ah errada Vou duplicar Essa aqui Fazer várias Diferentes Porque aí eu posso De uma pra outra Sem alterar o desenho Eu posso fazer Roupas Diferentes E ver que tipo De roupa Que eu vou colocar Neste personagem Eu posso até Mudar a pelagem Dele São várias Iterações No mesmo personagem Até eu chegar Em um que Eu goste Outro defeito Que na minha opinião Um defeito Foi uma coisa Que Foi desleixo Meu É isso aqui Eu fiquei com preguiça De desenhar a mão Isso aqui se chama Preguiça E eu não sou tão ruim De desenhar a mão Aqui tem uma mão desenhada Eu consigo achar Alguns defeitos Mas não Tantos Assim É E aí tem Qual que é o meu problema Que eu tenho hoje Olhando pra esse Desenho aqui Deixa eu apagar As duplica Deixa eu usar só um aqui Opa Quais são os erros Que eu vejo aqui Os problemas que eu tenho Com esse desenho Primeiro Os ombros Estão muito largos E isso eu vou mostrar O meu estilo de desenho Vocês vão entender Por que o ombro Tá largo Ele é um coelho Ele tem que ser Ele tem que ser mais Magro Vamos dizer assim Ele não precisa ter Ombro largo As pernas Essa perna aqui Eu acho que eu faria Ela mais grossa Porque ele é um coelho Que tem que ter perna grossa O olho O meu olho Não se assemelha Nem um pouco Com o estilo padrão De furry Eu vou te mostrar Como que é Meu olho já já E eu posso fazer Mãos E pés Maiores Mas eu não sei Agora eu não sei Se eu vou usar O meu estilo Ou se eu vou tentar Puxar um pouco mais O estilo padrão Dos furries Vocês podem me dar A opinião de vocês Daqui pra frente Semana que vem Eu quero trabalhar roupas E trabalhar a iteração Desse estilo E aí eu quero fazer Talvez um vídeo Pra que se alguém Se vocês tiverem interesse De falar Como que você pode desenhar Uma forsona Que é um personagem Antropomórfico Que seria um personagem seu De qualquer animal Usando referência Igual eu fiz Esse desenho Eu fiz usando apenas Essa foto Do jeito que ela tá aqui Que a foto do Luke Foi o suficiente Pra eu fazer Porque a estrutura física Não muda muito Se você estiver fazendo Mamíferos De um mamífero pro outro Só muda a cabeça E aí eu usei a cabeça Do Luke aqui O que muda é O Luke Ele é peludo Ele não tem o corpo Muito Musculoso Por isso que eu falo Que o ombro Tinha que ser mais Os braços E os ombros Tinha que ser menos musculosos Essa parte aqui Tinha que ser mais afinada Aqui tinha que ser mais largo Porque ele é um coelho A parte forte de um coelho São as pernas E aí eu acho que eu vou Modificar isso Mas não tenho certeza ainda Agora Conrado O que você quer dizer Com o seu estilo Eu tenho aqui Dois desenhos Que eu fiz No ano passado Esse aqui Foi um presente Que eu fiz pra Isabela Tá Eu vou apertar F aqui Só pra Aumentar ele Opa Pra vocês poderem enxergar melhor Esse aqui foi um desenho Que eu fiz pra Isabela De... Acho que foi de aniversário Esse background Não fui eu que desenhei Eu não sei fazer background Tá Isso aqui foi uma imagem Que eu peguei da internet Eu alterei um pouquinho Eu distorci Pra falar Ó Não tô copiando 100% E aí eu coloquei Os meus pokémons na frente Como eu não vou vender Nem nada Não tem problema Eu ter usado a imagem Que eu peguei da internet Mas Se eu fosse vender Eu não poderia fazer isso Tá Aí eu desenhei Todos os pokémons Eu colori Eu fiz a luz e sombra Eu dei a ideia de onde viria E essa aqui É um avatarzinho Que eu fiz Da Isa E esse é o meu estilo de desenho Eu ainda fiz o olho um pouco maior Porque eu quis fazer No estilo pokémon mesmo Mas esse é o meu estilo de desenho Vocês podem notar Que pra um personagem feminino Pra Isa Ela tem os ombros largos Ó É uma coisa que eu tenho tendência A fazer E de lá pra cá Eu melhorei um pouco O meu desenho de mão Mas Não tenho o que reclamar Eu acho que A anatomia dela ficou legal A estrutura Ela tá Com o corpo do tamanho certinho Mas vocês podem ver Que eu faço o ombro largo Isso é uma coisa Que tá enraizada na minha cabeça Eu tenho que tirar E o olho Eu faço O olho pequeno Em comparação Com o que A comunidade de furry Costuma fazer E aí Só pra eu mostrar Pra vocês Esse aqui é um desenho Que eu fiz pra eu mesmo Esse aqui sou eu Hoje em dia Eu tô mais ou menos Com essa cara aí Eu resolvi fazer Um desenho pra mim É Eu teria tipo Tentado enfrentar Um Mewtwo E o Mewtwo Tava ali se preparando Pra Ferrar com a minha vida E aí os meus pokémon Tão todos Desesperadamente correndo Eu achei legal a expressão Que eu fiz do Bulbasauro Eu consegui deixar A Vulpix Com cara de preocupada Esse Aron aqui Com cara de desesperado E o Pidioto Principalmente Olha a cara desse Pidioto E a minha né A minha cara Mas mesma coisa Ombros largos Eu me desenhei magro Eu não tô magro assim Eu faço Às vezes O membro Meio largo Tipo o braço Tal A perna Eu não tenho a perna E o braço musculoso Assim Mas é porque É o meu estilo Acaba saindo assim É uma coisa que eu preciso adaptar E aí lembra que eu falei Que eu não sei desenhar background Esse background eu desenhei Mas ó Vou dar zoom Pra vocês verem Eu tentei pintar ele Dá pra ver As pinceladas Por quê? Porque eu não sei usar pincéis ainda No Photoshop É uma coisa que eu preciso aprender E ó Dá pra ver As pinceladas Ficou bem feio Quando você vê de perto Quando você vê de longe Né? Nem tanto Mas quando você vê de perto A coisa muda de figura Que aí é uma coisa que eu preciso Aprender a fazer Que é desenhar background Mas uma coisa de cada vez Meu foco agora é aprender a desenhar Personagem Pra semana que vem então O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse personagem do jeito que ele tá aqui Eu vou duplicar Como eu já dupliquei Eu vou provavelmente fazer Versões menores dele Várias diferentes E fazer roupas Diferentes Calça Short Camisa regata Camiseta Jaqueta Cachecol Vou fazer um monte de coisa diferente Pra ver o que que eu Acho legal Eu vou usar referências Pra fazer isso Que aí quando você usa referências Você não tem que tentar imaginar Você pode simplesmente ver Como a roupa se comporta E tentar reproduzir Pra ver Pra melhorar Minha biblioteca mental Que eu não tenho Minha biblioteca mental Não tá muito abastecida De roupas De tecidos E isso eu posso trabalhar assim Ao mesmo tempo Que eu vou estar trabalhando Como que roupa se comporta Num corpo Que é antropomorfizado Eu resolvi fazer O pezinho assim Com os dedos na ponta Porque a maioria Dos furries Usam assim E seria um pé Mais animalesco A perna de um coelho É estruturada assim Ele quando tá sentado Quando tá parado no chão Ele encosta essa parte aqui Do pé No chão Mas Quando ele fica em pé também Ele fica com essa parte Encostada no chão Mas Se um coelho fosse bípede Provavelmente ele seria assim Na minha imaginação Mas eu posso fazer Ele plantir Graduído Igual é no Zootopia A Judy Hopps Ela é Ela tem A planta do pé Ela usa E as vezes Ela usa sim Quando ela tá correndo Ela fica com a ponta dos dedos Enfim Falei demais É isso que eu consegui fazer Nessa semana Basicamente só Esse personagem Porque é muito pouco Mas É melhor Muito pouco Do que nada O que que eu quero De vocês Primeiro Me ajuda O que que vocês acham Eu uso mais o meu estilo Do jeito que tá aqui Deixo esse personagem Do jeito que tá Vocês acharam legal Eu faço mais parecido Com o furry Mesmo Tipo Eu vou deixar o ombro Mais menor O detalhe dos pelos Seria diferente Também As pernas Seriam mais grossas Coxa grossa Na verdade Acho que eu tenho que Engrossar essa coxa De qualquer forma E vocês me digam Se vocês querem Que eu faça Eu não vou dizer Tutorial Olha só Se eu faço a linha Reta devagar Tá vendo como ela sai tremida Se eu faço ela de uma vez Ela não sai tão tremida Quanto mais rápido o desenho Menos tremido sai Isso aqui é problema da mesa É um dos defeitos Dessa mesa aqui Eu vou ter que corrigir ele Desenhando rápido Que é pra não sair Tremido Ou eu vou ter que dar Bastante zoom Pra poder fazer os detalhes Isso vai dar trabalho E vai ficar ruim Pra fazer vídeo Enfim Me ajuda O que vocês acham Que eu tenho que fazer Se vocês querem Que eu continue fazendo Esses updates por semana Falando no que eu trabalhei Na semana E se vocês acham Que eu deveria fazer Um tutorialzinho Pra ensinar vocês Desenhar uma coisa ou outra Lembrando Eu não sou um artista Eu não sou profissional Eu tô aprendendo Seria pra ensinar vocês Coisas que eu aprendi Pra nós aprendermos juntos Tudo isso que eu tô fazendo aqui Exceto o fato De que eu posso Apagar as layers E eu tenho Uma borracha digital Mas Praticamente tudo Que eu tô fazendo Vocês podem fazer Com papel e lápis E aí Vocês podem acompanhar De casa Se vocês quiserem Diga aí nos comentários O que vocês acham Que eu devia fazer Já falei demais Nesse vídeo A gente se vê na próxima Galera Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí